Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-FlexCAD e o tópico para a lição de hoje vai ser a edição Edição, já temos percorrido esta edição ao longo do nosso curso através da manipulação dos modelos e dos exemplos que fomos mostrando e também podem ver este tipo de ideia nos exemplos que temos aqui que temos também já publicados no YouTube De qualquer modo é um tópico importante e convinha dedicar uma lição particularmente a este conceito da edição Portanto, edição é aquilo que nos permite chegar a algo que está criado e alterarmos depois de estar criado Existem basicamente dois métodos para o fazer e dentro desta ideia de edição qualquer um dos métodos tem uma ligação muito importante, eu diria decisiva à árvore de operações e de acontecimentos que vamos criando à medida que vamos introduzindo novas operações ou que vamos criando novos elementos Isto pode ser feito, por exemplo, em edição, pode ser feito diretamente na árvore por exemplo, se eu tiver aqui este blend, este boleado posso escolhê-lo diretamente aqui na minha árvore ou posso vir aqui diretamente por exemplo, se eu vier aqui à minha árvore e fizer perdão, se eu vier aqui diretamente ao meu modelo e fizer editar operação portanto, é aberta à minha operação a qual eu posso, obviamente, alterar portanto, tenho aqui as propriedades posso alterar o que aqui está e posso dar-lhe outras informações outros valores ou posso, do mesmo modo, chegar à minha árvore a uma qualquer operação e fazer também o edit portanto, é exatamente igual obviamente, para cada entrada o tipo de operação condiciona aquilo que vai ser possível de ser editado como é óbvio mas, por exemplo, no caso, por exemplo, desta extrusão podemos editar a extrusão ou podemos editar o perfil que deu base à extrusão portanto, há aqui diversos níveis de edição e podemos também influenciar decisivamente aquilo que é alterado consoante o sítio onde estamos a editar existe aqui uma outra noção importante que se chama rollback eu posso chegar a uma qualquer operação algures e fazer rollback model é voltar atrás com o modelo e voltar atrás com o modelo volta portanto, desativa, por assim dizer todas as funções que estão para a frente deste momento onde fizemos o rollback e permite-nos inserir ou novas funções ou alterar aquilo onde estamos neste momento por exemplo terminar no caso edição estou a alterar uma operação e não introduzir uma operação nova e em qualquer momento acabar e finish rollback e o modelo vai ser novamente recalculado e reprocessado para voltar à forma não é a forma inicial mas para voltar ao estado normal com a árvore toda processada portanto, isto é um conceito relativamente simples claro que existem aqui mais uns pequenos tópicos por meio mas com a prática e se também quiserem alguma ajuda da nossa parte teórica portanto, onde podem ver mais alguns conceitos portanto, penso que são questões relativamente fáceis de assimilar de qualquer maneira para qualquer suporte que vos seja necessário estamos cá obviamente e como sempre à vossa disposição mas a a a O que é isso?